Vou fazer essa parte aqui, agora o que eu faço aqui na, essas partes aqui com as pedras que eu tenho aqui Não é aqui do chama Aqui, vou puxar aqui essa parte, faço aqui E puxar aqui essa parte O desenho do chama, né? Aqui, puxar mais essa parte aqui Aí agora, né? Puxar aqui essa parte Aqui essa outra Puxo aqui o braço dele Puxo aqui Devo ralho aqui essa parte Puxo aqui Bem aqui Essa parte aqui, agora aqui, né? Faço aqui Puxo aqui Puxo aqui Essa parte Do braço dele Agora aqui, né? Puxo aqui essa parte Faço aqui Puxo aqui Agora aqui, né? Eu vou e faço aqui a perna dele Puxo aqui essa parte Faço aqui, né? Puxo aqui Puxo aqui Puxo aqui E aqui E aqui, né? Puxo aqui Agora aqui, eu faço as partes dele E pronto Agora aqui, eu vou fazer com essas outras partes aqui Puxo aqui Que tem No chão Agora aqui, né? Puxo aqui essa parte Faço, né? Bem aqui Essa parte aqui Puxo aqui Aqui E aqui, né? Já para finalizar o chama Faço aqui, né? Essa parte aqui Deixe até aqui E pronto Pronto E assim eu finalizo o chama Agora aqui, né? Para conseguir apertar Aqui essa parte aqui De vermelho Aqui essa 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 daqui É uma forma de parte Que é de vermelho aqui, né? Aqui essa 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 aqui E pronto, né? Agora aqui, nessa parte aqui Do momentinho Isso aqui É de preto Agora aqui, né? Essa parte aqui Dessa chama Aqui É de amarelo Aqui também, né? É de amarelo Que é essa daqui E aqui E aqui E aqui, na parte Aqui Do chama Aqui Também É de amarelo E agora, aqui, né? Por frente, essa parte aqui Do momentinho dele aqui Não terá aqui A de cinza E assim eu finalizo O chama E esse é o vídeo É isso, galera Se gostou Deixe o like Se inscreve no canal Não se esqueça De ativar o sininho De as notificações Para perder No vídeo do canal E até a próxima Tchau